Era por volta das 18h30 da noite desta segunda-feira, quando a panificadora foi invadida por um assaltante, um bandido armado. O proprietário, o empresário Rafael Melo, estava aqui no local, ele estava no caixa no momento em que o bandido entrou no local. As imagens das câmeras de segurança mostram a ação criminosa, o bandido entra no estabelecimento pela janela lateral e aborda de surpresa o empresário que está no caixa, ele pede para o empresário colocar o dinheiro dentro de uma sacola plástica e a todo momento com a arma em punho, ameaçando o empresário Rafael, que prontamente entrega o dinheiro que estava no caixa. Ele ainda levou, além do dinheiro, cerca de 300 reais aproximadamente, ele ainda levou o celular do Rafael com todos os seus contatos. A gente sabe que o empresário tem bastante contatos com fornecedores e o bandido acabou levando o seu aparelho telefônico. A polícia militar foi acionada, esteve aqui no local também, coletando as informações necessárias para poder fazer diligência na busca do bandido, que estava acompanhado. Ele tinha um comparsa que estava aguardando ele aqui do lado de fora. A gente vai conversar com o Rafael, que ele está bastante revoltado por conta dessa situação, mesmo porque não é a primeira vez que ele é alvo de bandidos. Vamos conversar com ele. Eu estava contando o dinheiro no caixa, já seis e meia, estava separando, quando eu estava com a cabeça baixa, concentrado. Quando eu olho para cima, o cara só falou, é um assalto e estava com a arma 40 centímetros de mim. Daí eu peguei, entrego o dinheiro, ele ficou meio nervoso, tem mais dinheiro, tem mais dinheiro, eu levantei a moeda, né? E coloquei tudo dentro de uma sacola e ele saiu. Saiu xingando tudo. E você já tinha visto ele por aqui ou não? Acredito que sim. A gente estava conversando, acredito que sim. E ele estava sozinho? Aqui dentro, só ele. Mas eu não tenho certeza, porque eu fiquei... Mas ali fora tinha outro esperando ele de moto. Eu com a certeza que ele estava esperando ele de moto. O que foi levado? Ele levou até as moedas, não foi? Foi, as moedas, tudo as moedas, onde a gente guarda moedas, né? As moedas e dinheiro, eu acredito que devia ter uns 250 reais, 300. Levou seu celular também? Ah, ele levou meu celular. Essa é... Ele levou meu celular. É a maior perda, né? Não é a primeira vez. Não, não. Ah, eu não sei quantas vezes. Nem sei mais fazer o quê. Como é que fica? Foi só material, dança material. Ninguém machucou ninguém. Não tinha ninguém na padaria, porque a outra vez tinha uma mulher com uma criança. Tinha um senhor idoso. Essa vez não. Graças a Deus, só foi nada. Ainda bem. E como é que você se sente? É empresário, trabalhando dia e noite praticamente, porque é uma padaria. A gente sabe que tem uns horários meio diferentes, né? Eu levanto às 4h30 da manhã, aí você vem para a padaria, você tem entrega, você trabalha o dia inteiro contando quanto que está entrando, que você tem compromisso no outro dia para pagar, tem boleto que vence no outro dia, aí chega um... Bom, vocês acompanharam, então, a entrevista do Rafael, né? Por sorte, não havia clientes aqui no estabelecimento para colocar em risco a vida dos clientes, na integridade física dos clientes, dos funcionários. Ainda bem que ninguém estava aqui além do empresário, que não reagiu, né? O que é uma orientação da polícia militar nesse tipo de situação. Bom, agora a PM de posse das informações, das imagens, das câmeras de segurança, continua fazendo as diligências para tentar localizar quem seria essa dupla de criminosos que fizeram mais um empresário vítima aqui no município. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.